É o Rodinho Abaixa o banco, sobe o vidro Menina maluca, viciada Não periga e tá pedindo E eu dei fuga Quando quer prazer, liga pra mim na madruga Pede com carinho E eu dei fuga Quando quer prazer, liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Gosta de se mover e toda noite me usa E abusa Gosta de se mover e toda noite me usa